Meu nome é Brenda Ribeiro, eu sou a CTC daqui da região de Unaí, Paracatu, pela empresa Bionat. E hoje nós estamos aqui com um cliente que é o Seu Nildo Meneghini. Nós elaboramos um campo do nosso cargo-chefe, que é o Sprinter, na área dele, da cultura do feijão. E hoje a gente veio aqui para pegar o relato sobre a performance desse produto, que além de ser um soluzador de nutrientes, ele é um promotor de crescimento também. E aí, Seu Nildo, o que o senhor achou da performance do produto no campo? Eu, como uma das preocupações que nós temos aqui, de melhor aproveitamento do fósforo no solo, que nós temos bastante, nos pivou bastante fósforo, mas não está muito disponível. Aí vocês vieram com esse produto, Sprinter, para tratamento de semente. E achamos interessante. Aí eu e a minha filha, nós resolvemos fazer um experimento lado a lado, de 30 hectares, e fomos acompanhando. E nós, enquanto a cultura vinha crescendo, nós fomos olhando. Ela não tinha aquela performance que nem como a nossa... Onde tinha tratamento do Sprinter, né? É o tradicional, né? Mas a planta, ela se comportava com maior encorpamento na planta e não crescimento. Aí eu falei, vamos ver no final o que vai ser, né? Porque eu não conhecia o produto. E foi indo, foi indo. E quando ela florou a planta e começou a ter as vagens, começou a se perceber que... O maior número de vagens. Olha, bastante cachopas de quatro vagens e bem formadas. E eu falei, olha, esse feijão vai produzir bastante. Essa área está melhor que a outra que nós tínhamos, né? Tradicional, né? E aí, na colheita, nós fizemos, então, a separação, né? Colhemos uma gleba de dois hectares e mais dois do seu, do Sprinter. E ficamos surpresos com o produto. Ficamos surpresos porque o resultado... Eu fico muito, assim, contente, né? E entusiasmado, né? Que quando a gente faz os experimentos, dá resultado. Sim. Nós tivemos uma produção na minha área normal. O produto normal que eu aplico. Eu colhi cinquenta e três sacos. Isso. E aí, quando nós fizemos o teste no lado do Sprinter, deu sessenta e cinco sacos. E eu fiquei, nem acreditei. No momento, nem acreditei. Falei, mas será que é mesmo? Mas medimos duas vezes a área, era isso mesmo. Sessenta e cinco sacos. Sim. Mas, eu estou muito satisfeito porque eu tinha feito já um campo no ano anterior. Já tinha aumentado a minha produção e esse ano aumentou mais ainda. Aumentou ainda mais. E é uma área já bem antiga de plantação de feijão e que tem bastante problemas de solo, né? Mas apresentou um bom resultado. Eu estou muito contente e agora vou fazer na soja. Sim. Na próxima safra de soja. Agora, em novembro, vou fazer na soja também. Muito bom, seu Nildo. Nós, enquanto empresa, a gente veio para o campo exatamente para pegar esse tipo de relato, para trazer soluções biológicas para os produtores. Estamos tendo bons resultados aí, não só com seu Nildo, mas nós achamos importante ressaltar que deu um incremento aí de 12 sacos por hectare, o que é significativamente muito bom para nós enquanto empresa e também para ele enquanto produtor rural. E nós nos colocamos à disposição e ficamos gratos com o nosso trabalho junto ao senhor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado! Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tchau! Tchau!